Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo vamos começar a falar sobre gestão de estoques, um item extremamente importante dentro dos estudos de logística. Então vamos compartilhar aqui a tela e vamos para os slides aqui do momento. Então só um pouquinho enquanto eu faço compartilhamento. Beleza, estamos aqui com a nossa tela compartilhada. Vamos falar aqui então sobre gestão de estoques. Quando pensamos em gestão de estoques, vamos olhar primeiro o que são estoques. Aqui estão exemplos de estoques dentro de centros de distribuição ou até mesmo aqui dentro das prateleiras de um mercado. Esses itens eles estão ali, eles fazem parte do estoque do mercado, estando à disposição dos clientes que vão até as gôndolas para buscar. Aqui uma foto durante aquele período mais pesado ali do isolamento social, todo mundo com medo da falta de papel higiênico e aqui nós tivemos até algumas prateleiras vazias ou quase vazias nesse item. Então a falta de itens em estoque ela gera problemas, porque quando a pessoa vai até o lugar de compra e não consegue encontrar, é uma venda perdida para a empresa. Da mesma forma, se nós pensarmos isso dentro de uma de um processo de cadeia de suprimentos como uma empresa vendendo matéria-prima para outra. São vendas perdidas para a ótica de quem está vendendo. E também para quem está comprando é um grande problema, pois vai levar à falta daquele item em seu processo. Da mesma forma, estoques aqui, muito cheios, também têm seus problemas. Nós temos aqui capital parado, nós temos necessidade de armazenamento em espaço físico, temos custos de seguro, os itens podem ser perecíveis ou podem, por algum outro motivo, perder valor ao longo do tempo. Então conseguir gerenciar a parte dos estoques é um item fundamental dentro da parte logística. E por que estocar? Um dos motivos principais ali, a gente pode pensar dentro de um grande grupo, como ajuda nas incertezas. Nós temos incerteza nas demandas, nós não sabemos exatamente qual que será a demanda de um item a cada um dos dias. Se nós pensarmos lá no caso do supermercado, nós não sabemos exatamente quantos pacotes de papel higiênico será vendido a cada um dos dias. Então se nós pegarmos lá e tivermos, por exemplo, que em média vende-se 100 pacotes por dia, pode ser que num dia venda 150, no outro 80, no outro 220, no outro 30 e assim por diante, de maneira que no final das contas a média é 100. Só que se nós mantivermos 100 itens por dia, nesse dia que vende mais, faltarão. Então ajuda nessa incerteza em termos da demanda. Podemos ter também incerteza em termos dos suprimentos. Então pode ter incerteza nessa quantidade entregue pelos nossos fornecedores. Voltando ali à ideia do mercado, nós não temos a total certeza que o nosso fornecedor vai entregar aquela quantidade dentro do prazo ali prometido. E isso aqui junto também com a parte da entrega. Em processo, se nós pensarmos dentro das empresas, podem ocorrer paradas de máquina e daí parando máquina, a gente pode afetar processos seguintes. Então fazer esses estoques intermediários ajudam a conter essas incertezas. Podemos ter greves dos funcionários e isso parando parte do processo produtivo. Outra coisa de por que estocar é que ela permite antecipar a produção. Se nós pegarmos lá a época de Páscoa, ocorre a venda dos ovos de Páscoa. Se deixar para produzir tudo na semana da Páscoa, embora seja ali o grande ponto da demanda pelos ovos, não vai ter capacidade suficiente para isso. Então nós podemos antecipar essa produção em semanas, meses anteriores, para atender a demanda naquele período ali específico. Outra vantagem é que lotes maiores podem ter ganhos de escala. Então isso nós podemos pensar muito o que acontece em indústrias de papel, por exemplo, em que você fazer o lote, você tem um custo de preparação para começar a produzir. E quanto mais você produz, mais dilui esse custo aí de preparação. Então como consequência, acaba tendo um estoque grande, porque o consumo não vai acontecer todo de uma vez. Então ele acaba estocando para conseguir garantir esses ganhos da escala. Mas o estoque também é visto como problema. E o principal motivo para isso é custos. Você pode pensar em custo de armazenagem, é manter lá a estrutura física para isso e envolve seguro, máquinas, equipamentos, pessoas, tudo para operação da armazenagem em si. Controle. Vai precisar conseguir identificar quantos itens nós temos e qual lugar que está cada um deles, qual que é a validade. Capital parado é dinheiro, né? O dinheiro ali tem o seu valor. Então se está parado em estoque, aquele dinheiro se investido em algum outro lugar renderia alguma taxa. Então nós precisamos controlar também isso. E muitas vezes o custo do capital parado acaba sendo o mais predominante entre todos. a outra coisa é que nós podemos ter perda de valor do item com o tempo. Imagina uma empresa lá que tenha produzido máquina de escrever em uma quantidade absurda e tem até hoje estoque de máquina de escrever. Não tem o mesmo valor do que tinha 40 anos atrás. Então são itens ali que perderam esse valor com o tempo. E daí quando nós pensamos aqui de maneira simplificada, vou pensar aqui uma cadeia super simples em que nós temos lá o varejo no qual as pessoas chegam até esse ponto de varejo para comprar o seu item. Poderia ser lá o papel higiênico no mercado e as pessoas indo até o mercado para comprar o papel higiênico. Uma vez que as pessoas vão até o mercado para comprar o papel higiênico esse mercado tem que fazer pedidos e aqui simplificada a cadeia direto para a fábrica. Existe um custo de fazer o pedido. Existe a pessoa que é responsável por fazer o pedido acompanhar. Isso leva tempo e tem o salário dela. Existe a parte do transporte. Existem diversos custos pelo simples ato de fazer o pedido. E nós temos aqui também outras outras redes de mercado que também vão fazer os seus pedidos para a fábrica. E a fábrica tem que pegar esses pedidos e fazer as ordens de produção. Da mesma forma para disparar uma ordem de produção também existe um custo fixo associado a ela. De maneira que esses lotes que às vezes que é o lote ideal em quantidade de pedido por cada um dos mercados vai ser diferente do lote ideal aqui de produção. Mas em cada um dos casos nós vamos ter esses lotes ideais. E essa ideia de estudar cientificamente como fazer a gestão de uma maneira otimizada é o que nós vamos começar agora aqui nesses próximos slides. Nós podemos considerar o seguinte que para um produto qualquer um item qualquer existe uma demanda e essa demanda é medida pela quantidade de itens por período. Ah, é 500 por dia 200 por mês 300 por semana por ano sempre aqui pensando itens por período. E nós temos que decidir cada um dos pedidos que nós vamos fazer quantos itens terá nele. Então eu posso ter por exemplo uma demanda aqui de 300 itens por mês e decidir que eu vou fazer 100 eu vou fazer um pedido de 100 unidades a cada vez que eu faço o pedido. Então isso levaria ali a necessidade de fazer 3 pedidos ao longo do mês. Se nós pedíssemos 600 a cada um dos pedidos faria 0,5 pedidos por mês um pedido ali a cada dois meses. Quanto maior a gente já consegue pensar que a quantidade de itens que nós temos por pedido menos pedidos nós fazemos e menor é o custo de pedido só que isso acaba gerando mais estoque. Então nós temos que trabalhar com esse trade-off entre quantidade de pedidos e tamanho do pedido. E temos toda a parte matemática para nos ajudar com isso. Aqui um exemplo colocando duas possibilidades fazer quantidade de pedido ter a quantidade Q1 e a quantidade de Q2 aqui a quantidade de Q2 é exatamente metade da quantidade de Q1 então se nós pegarmos dentro de um mesmo horizonte de tempo pedindo Q2 nós vamos fazer o dobro de pedidos do que nós fazemos pedindo Q1 só que o que nós vamos ter que manter aqui em estoque é muito maior quando nós pedimos Q1 do que quando nós pedimos Q2 então essas trabalharam aí né quais as vantagens e desvantagens de pedir Q1 ou Q2 então recapitulando aqui de maneira bem simples pedindo Q1 nós vamos fazer menos pedidos vamos ter custos menores de pedido mas como desvantagem nós vamos ter maiores quantidades em estoque Q2 as coisas se invertem nós temos como vantagem ter estoques menores mas a desvantagem é que nós temos que fazer mais pedidos bom seguindo com isso nós podemos considerar outros custos existentes existe o custo unitário do item quanto que custa cada um dos itens denotado aqui por CI CP que é o custo para realizar o pedido então ele é dado ali em unidades monetárias por pedido o CE que é o custo unitário de estoque é a maneira mais correta aqui de nós falarmos é o custo unitário de manutenção do estoque é quanto que custa para nós mantermos o item no estoque cada item no estoque a cada período e aqui pode ser envolvido o custo de armazenagem o custo de controle o custo de capital qualquer custo que exista para manter aquele item no estoque bom isso aqui nós podemos pensar então e qual que é o custo total por período uma vez que nós temos custo unitário do item custo para realizar o pedido custo unitário de estoque temos a demanda temos a quantidade de itens por pedido como que nós podemos calcular o custo total em função de tudo isso que nós temos aqui e daí com base nisso vamos querer determinar qual que é o que estrela que minimiza o custo total então isso aí já lembra até a própria parte de cálculo vai ter que trabalhar aqui com um pouquinho de derivadas para encontrarmos qual que é esse valor ótimo aqui que é estrela aqui tem um exemplo simples numérico se nós pensássemos lá que a nossa demanda fosse de 2 mil unidades por ano o nosso custo do item fosse 50 por unidade o custo de estoque 12,50 por unidade a cada ano e o custo do pedido 500 por pedido o que que aconteceria aqui se nós tivéssemos a quantidade do pedido variando de 200 a 800 o número de pedidos será dividir a demanda pela quantidade que é pedida aqui em cada um deles então se nós fizermos um pedido de 200 unidades como temos uma demanda de 2 mil no ano nós vamos fazer 10 pedidos por ano se o pedido for de 250 unidades vamos fazer 8 por ano e aqui nós temos até 800 tem valores fracionados aqui existem técnicas para nós tratarmos esses valores fracionados aqui mas que no momento eu vou deixar um pouquinho de lado o custo de setup que nós vamos ter nós vamos multiplicar quantos pedidos nós fizemos pelo custo de cada um dos pedidos então esse vai parecer muito como setup preparação porque depois pode ser de maneira mais genérica a gente fala setup preparação porque pode ser ou para o pedido para o fornecedor ou disparo da ordem de produção para a fábrica é aquele custo de preparação em si o custo de estoque a gente vai ver depois na sequência como que a gente calcula esse custo de estoque mas aqui já aparece calculado e o custo total aqui que é a soma repare que eu nem coloquei aqui nessa conta o custo do item porque se nós vamos ter 2 mil unidades por ano em algum momento vamos comprar essas 2 mil unidades então se o preço para comprar a qualquer momento ao longo do ano é o mesmo isso aqui não vai fazer diferença dentro da nossa conta e isso a ideia de trabalhar com quantos itens pedir quantos itens fazer de maneira ótima já é bem antiga isso daqui é um recorte da página inicial do artigo publicado em 1913 pelo Ford Harris e que foi reproduzido em uma edição especial desse periódico aqui que é o IJPE International Journal of Production Economics de setembro de 2014 referente a uma comemoração dos 100 anos desses trabalhos iniciais e o que nós vamos fazer aqui só colocar bateria para carregar aqui um pouquinho vamos lá bateria agora já colocando aí para carregar nós temos o seguinte que lá em 1913 o Ford Harris conseguiu responder a essa pergunta que nós estamos querendo aqui não tinha recursos computacionais igual nós temos hoje e já conseguiu fazer isso mas vai usar aqui as mesmas ideias que ele utilizou o que nós temos aqui para cálculo do custo total então CI vezes D representa qual que é o custo dos itens aqui eu peguei e coloquei dentro da expressão o custo dos itens diferente daquela parte dos gráficos lá anteriores então o custo dos itens é nós multiplicarmos o custo unitário de cada item pela demanda que nós temos do item no período só que vai dar qual que é o nosso custo lá no período então aqui o CI vezes D além do custo do item compõe o nosso custo total também o custo de pedidos e isso é dado pelo custo de realizar cada pedido multiplicado pelo nosso número de pedidos e o número de pedidos é dado pela demanda dividido aqui pela quantidade de itens por pedido conforme visto ali anteriormente além disso nós temos o custo de estoque custo lá de manter os itens em estoque então é o custo unitário de manter cada item a cada período multiplicado pelo estoque médio a ideia aqui do estoque que mede é o seguinte se nós pegarmos entre esses pedidos nós vamos ter que tem aqui momentos pegando aqui o Q1 vale a mesma ideia para o Q1 que nós temos quando chega o estoque está aqui com Q1 ele vai sendo consumido até zerar na média a quantidade que nós temos em estoque é essa quantidade aqui do pedido divididos por 2 então se nós pedirmos Q1 o estoque médio é o Q1 divididos por 2 se nós pedirmos Q2 o estoque médio é o Q2 divididos por 2 e aqui dá para ter bem a ideia do trade-off porque se nós pensarmos no custo total do pedido nós queremos ter aqui menor quantidade a maior quantidade pedida porque a maior quantidade pedida vai levar ao menor custo total aqui de pedido já do ponto de vista do estoque nós queremos ter aqui o menor valor possível agora qual que é o valor ótimo de Q1 que minimiza esse custo total isso que nós vamos trabalhar aqui na sequência então nosso objetivo determinar Q estrela que minimiza o custo total vamos lá então para essa parte do pedido ótimo reescrevi aqui a nossa expressão e vamos lá queremos encontrar qual que é o mínimo dessa função se queremos qual que é o menor valor que isso aqui assume CT e qual que é o valor de Q que minimiza o custo total então vamos derivar essa expressão em relação a Q que é a única variável que nós podemos decidir todo o resto aqui já é conhecido então derivando CT em relação a Q primeira coisa CI vezes D que é aquele custo lá dos itens isso aqui é constante em relação a Q e a derivada de uma constante é zero segunda parte pegar aqui CP vezes D dividido por Q isso pode ser escrito como CP vezes D vezes Q elevado a menos 1 1 sobre Q é a mesma coisa que Q elevado a menos 1 se nós pegarmos a derivada disso em relação a Q nós temos lá pela regra do polinômio que a derivada de A vezes X elevado a N em relação a X é o N ele passa aqui para frente vezes A vezes X elevado a N menos 1 ou seja o menos 1 que está aqui vem aqui para frente repete o CP e o D que são ali as constantes e o Q que é a nossa variável fica elevado a o que tinha aqui no expoente menos 1 ou seja menos 1 menos 1 que é menos 2 Q elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre Q ao quadrado então por isso escrevemos lá como menos CP vezes D sobre Q ao quadrado e por fim aqui CE vezes Q sobre 2 será CE sobre 2 aqui é o Q elevado a 1 então fica 1 multiplicando e depois Q elevado a 1 menos 1 é Q elevado a 0 que é 1 ou seja isso aqui fica CE sobre 2 bom temos que igualar essa derivada a 0 igualando aqui então menos CP vezes D sobre Q ao quadrado mais CE sobre 2 igual a 0 que pode fazer o seguinte adicionar aqui em ambos os lados CP vezes D sobre Q ao quadrado quando nós fazemos isso vamos ter que CE sobre 2 é igual a CP vezes D dividido por Q ao quadrado isso daqui nós podemos multiplicar em ambos os lados divididos por Q ao quadrado e dividir aqui por CE sobre 2 isso daqui fica reescrito como Q ao quadrado igual a 2 vezes CP vezes D divididos por CE lembrando que o CP é o custo do pedido e o CE é o custo de manter cada item em estoque aí como nós temos que CP CE e D são valores positivos nós vamos ter que Q estrela será a raiz disso daqui ou seja a raiz de 2 vezes CP vezes D vezes CE como CP D e CE são sempre positivos esse valor aqui é maior do que 0 a raiz aqui maior do que 0 então o que se nós pegarmos isso aqui depois e fizermos as outras regrinhas aí de derivada a gente vai ver não vou chegar a fazer aqui com vocês mas se nós pegássemos a expressão lá depois e fizéssemos a derivada segunda vou pular essa parte aqui e ver que isso aqui de fato é lá um ponto de mínimo mas o que importa aqui é que essa quantidade para nós aqui ela vai ser ali uma quantidade positiva depois seria de maneira complementar aqui fazer a segunda derivada dessa nossa expressão para verificarmos que isso aqui de fato é um ponto de mínimo mas isso aqui fica aí como exercício para vocês então nosso primeiro objetivo que é determinar o que a estrela está feito aqui a quantidade ótima ela é dada por 2 raiz de 2 vezes o custo do pedido vezes a demanda divididos pelo CE observem aqui o seguinte pessoal quanto maior for o custo do pedido maior será a quantidade aqui ótima a ser pedida quanto maior for o custo de estoque menor será aqui a quantidade ótima a ser pedida e agora o objetivo 2 está tudo bem e essa quantidade que é estrela de quanto em quanto tempo que nós vamos pedir isso aqui é dado pela quantidade divididos pela demanda isso aqui vai dar a cada quanto tempo que nós fazemos o pedido e depois de algumas contas aqui que fica aí como exercício para vocês validarem esse passo a passo nós temos que o intervalo ótimo entre os pedidos é dado pela raiz de 2 vezes CP divididos por D vezes CE agora qual que é o valor ótimo de CT basta nós substituirmos Q estrela que nós encontramos lá na expressão original CT fazendo isso daqui deixo aqui a conta o passo a passo dela mas aí depois para vocês validarem esse passo a passo todo nós vamos ter aqui o CT estrela que é o custo total quando nós fazemos o Q estrela como sendo a quantidade do pedido é dado por CI vezes D mais raiz de 2 vezes CP vezes D vezes CE uma outra coisa interessante aqui por final para nós fazermos é uma análise de sensibilidade o que acontece aqui qual que é a ideia dessa análise de sensibilidade CT de Q estrela é qual que é o custo total de nós pedimos a quantidade Q estrela só que se no lugar de nós pedimos a quantidade Q estrela nós pedimos a quantidade Q o tanto que isso aqui altera em relação relativa ao que seria o custo ótimo a ideia aqui é vamos supor que o Q estrela fosse 500 no lugar de pedir 500 eu pedisse 520 quanto a mais é o custo total é isso que nós estamos fazendo aqui da mesma forma nós vamos ter aqui a parte da sensibilidade com a demanda e com o período eu já volto aqui nessa parte desses dois casos vamos primeiro analisar aqui o gráfico do que acontece do Q com o Q estrela então aqui nós temos a razão entre o Q e o Q estrela ter aqui essa razão 100% significa que o Q é igual ao Q estrela se a razão é 10% 110% desculpa significa que nós estamos pedindo 10% a mais do que a quantidade ótima se a razão Q por Q estrela é 90% nós estamos pedindo 10% a menos que a quantidade ótima e nós observamos o seguinte se nós pegarmos aqui e pedirmos entre 90% e 110% da quantidade ótima o tanto que o nosso custo total aumenta é muito pouco ele está aqui bem perto do que seria o custo lá original de fazer com o Q estrela isso dá uma ideia muito legal de robustez porque nem sempre o que é o lote ideal é um lote que é possível de pedir vamos supor que o nosso lote lá no mercado ideal fosse pedir 560 unidades só que o fornecedor só aceita pedidos de 600 unidades tudo bem nós vamos pedir aqui um pouquinho de porcentual a mais que vai levar um pouco em aumento aqui ao nosso custo total e nós vemos o seguinte que na dúvida é melhor pedir a mais do que a menos pega aqui como exemplo pedir 25% a mais ou seja a razão ser 125% isso daqui leva ali a uma avaliação muito pequenininha se nós pegássemos e pedíssemos 25% a menos o acréscimo aqui é maior vamos pegar uma situação mais exagerada pedirmos 50% a mais isso leva ali a praticamente 10% no aumento do custo total se fosse pedido 50% a menos esse aumento aqui já seria superior a 20% então essa é a ideia que dá sensibilidade em relação ao tamanho do pedido as duas conclusões principais que nós temos aqui é que é bem robusto em relação a isso ou seja nós podemos ter alguma variação aqui nessa quantidade pedida e que essa variação vai causar pequenas variações aqui no custo total e é mais sensível para pedidos a menor do que para pedidos a maior se nós pensarmos aqui tem a parte sensibilidade em relação a demanda nós temos uma demanda prevista e uma demanda verdadeira mas não sabemos exatamente a não ser que estivéssemos trabalhando lá com programação puxada o que nem sempre é viável qual que é a nossa demanda verdadeira então aqui é fazer a razão se nós pensarmos no custo da demanda prevista em relação à demanda verdadeira e daí com isso nós temos aqui essa análise sensibilidade que vale a mesma ideia se nós pegarmos aqui a demanda prevista pela demanda verdadeira o que vai acontecer quando nós tivermos o que vai acontecer no custo total em termos de variação para cada uma das razões aqui de demanda prevista em relação à demanda verdadeira e da mesma forma nós temos a parte em relação à sensibilidade em relação ao intervalo dos pedidos e daí temos também aqui embora não tenha colocado o gráfico seria possível também fazer a análise outras coisas complementares e que vamos estudar aí ao longo da disciplina que são coisas importantes para considerarmos o lead time não é instantâneo desde que tenha o pedido até o item chegar ou desde que tenha a ordem de produção até ele ficar pronto então isso aqui é algo a ser considerado que pode ter essa variação na demanda pode ter custo de ruptura ou seja o custo de estoque ficar negativo no sentido de que zerou o estoque e continua tendo demanda e nós não vamos conseguir atendê-la podemos ter descontos para lotes maiores podemos ter possibilidade de atraso na entrega entre outros fatores e fica aí também como exercício de reflexão vocês pensarem quais são outras coisas importantes para considerar e ao longo da disciplina vamos evoluindo nesses aspectos então obrigado pela atenção e até o próximo vídeo